A Prefeitura de Jacareí abriu inscrições para um concurso público para a contratação de professores. O cadastro pode ser feito até o dia 7 de março pelo site www.jacarei.sp.gov.br. Lá também você consegue acessar o edital. A taxa de inscrição é de R$ 10,49. No total, são 14 vagas disponíveis, sendo duas para professor de artes, duas para professor de educação física, duas para professor de educação especial e oito para pedagogia. Os salários variam de R$ 2.500 a R$ 3.000. Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de Karatê em Tremembé. A modalidade é oferecida para todas as idades. As inscrições devem ser realizadas na Secretaria de Esportes e Lazer, que fica na rua Antenor Vargas, número 398, no bairro Jardim dos Eucaliptos, no horário das oito ao meio-dia e das duas às cinco da tarde de segunda a sexta-feira. Para se inscrever, é necessário levar RG e CPF do aluno e do responsável, se for menor de idade, e comprovante de residência. Em caso de dúvidas, é só ligar para o telefone 3672-2846.